Paz e Deus, abençoadas, tudo bem com vocês? Olha, eu mais uma vez aqui, vou mostrar aqui pra vocês hoje. Vou plantar o restante da mandioca, né? E nem vou molhar, ó. Molhei ontem à noite. A terra tá molhada. Olha que beleza. Olha como tá bonita. Escolha, tem que sair muito. A escória ainda não saiu. Ela cresce mais. Ó, te mostrar bem aqui. Olha, alface crespa já saiu. A roxa ainda tá pequena. A lisa já saiu algumas. Mas tem ainda. Olha como tá bonita essa alface lisa. Olha que beleza. Olha as couve. Vou mostrar aqui também. Aqui é abo. Logo vamos ter que abrindo, ó. Tá vendo? Olha, minha esposa jogou terra aqui. Ele cobriu algumas mandioca. Fizou em algumas. Né? É do jeito dele que ele faz. Olha como que é, né? Homem não tem cuidado com nada, né? Mas, eu vou plantar agora. Pessoal, peço pra que vocês visualizem esse vídeo. Compartilha bastante. Pra chegar pra mais pessoas, tá? Vamos lá, pessoal. Ó. Ó. Vou pausar aqui pra mim mexer. Ó. Já preparei bem aqui, ó. Vou plantar aqui. Tá? Vamos lá. Ó como que tá bonito o dia hoje, ó. Agora vamos ver se elas estão ainda no ponto de plantar, né? Vamos ver lá. Vamos lá ver. Olha esse canteiro aqui, ó. Ó. Como tá bonito. As beterrabas, as alfaces americanas. Olha que lindo que tá. Aí lá atrás, lá, as couve, as chicórias, as alfaces crespas, alfaces roxas, alisa. Lá tem o pé de limão, tem os quiabos, o que mais? As cenouras, o que mais? Espinafre, pé de maçã, tem o cacto, o bananal lá atrás. Olha como que tá lindo. Tá tudo vicioso. Tudo bonito, ó. Olha que bonito que tá. Aí agora que eu vou pegar, vou plantar... Ah, é o galinha. Vou plantar o... A galinha tá querendo entrar aqui, ó. Vai galinha, pra lá. A galinha do vizinho, que ela escapa. Aí ela fica louca pra querer entrar aqui. A graça da Deus não tá entrando. Ela fica só lá fora. Ó. Até sem água. Você não pode ficar deixando água parada, né? Ah, essa mandioca. Vamos lá plantar. Ó. É simples, ó. Põe aí, cobre e molhando, né? Não tem segredo, ó. Cobre bem elas. Pronto. Tem bastantinho. Ó. Aqui tá sem broto. Vamos ver se ela vai brotar. Olha essa daqui, ó. Ó. Ai, acabou. Acabou. Agora acabou as mandioca. Eu não sossego quanto não pranto. Mas, graças a Deus, deu pra me plantar. Finalizei com as mandioca, né? A mandioca demora sete meses pra ficar bom, né? Aqui é a cana. Acabou. Vamos molhar? Tá bom molhar, né? Sempre quando você plantar alguma coisa, planta nesse horário. Agora é seis horas. E sempre molhando. Prantou, molhou. Não plante depois das oito. Que aí não vai dar certo, tá? Muito sol. Só se tiver no lugar de sombra. Mas no lugar de sombra não dá pra você plantar porque não vai vingar. A hortaliça tem que bater quatro horas de sol. Hortaliça. O que mais? Tudo que você for plantar tem que bater pelo menos quatro horas de sol. Se não bater, não dá certo. Tá? Então se planta porque deixa eu bater quatro horas de sol. Que aí vai vingar, tá bom? Agora eu tô enchendo aqui. Ó, minha esposa achou esse isopor. Dá pra me plantar. Eu vou plantar cheiro verde nele. Né? Queiro verde sai bastante. Então vamos plantar cheiro verde. Ó, tá enchendo aqui, ó. Negador. Vou mostrar pra vocês aqui a bequirraba. Que eu tenho isopor, ó. Ela tá indo bem, ó. É um isopor. Eu vingar aqui uma. Eu vingar aqui uma. A bequirraba. A mãe tava grande. A criança ficou contenta. Preciso plantar mais. Semana que vem eu vou buscar mais. Aí eu vou com vocês até lá. Que é pegar a estrada, né? E pra mostrar pra vocês. Eu vou ver se eu consigo mostrar lá o lugar. É onde que eu... Eu pego minhas hortaliças, minhas leguminosas. Pra plantar. É bem legal. Daqui eu vou pra academia. A cara inchada. Ó, já é cheio. A horta eu não vou molhar hoje. Só tarde. Tá tudo molhadinho até. Ó, tudo. Ó, isso que coisa. Que lindo. As couve. Tá cheio de mudo da couve. Vamos molhar. Ó. E foi. Certo? Deixa eu pegar um... Preciso pegar um... Pegar um pauzinho pra mim mexer. Ó. Ó, aqui. Tá vendo? Porque quando molha, ela descobre, né? Ó. Não vou pôr a mão no barro agora. Porque eu vou pra academia. Mas é assim, ó. Cobre. Deixa ela dentro da terra. Ali também, ó. Ó. Pronto. Certo, pessoal? Prantei mandroca. Fácil, simples. Não tem segredo. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Pessoal, ajuda aí a visualizar meus vídeos. Tá meio parado. O YouTube não tá... Mandando meus vídeos. Mas vamos ver. Na hora vai dar certo, né? Deixa o like. Se inscreve. Quem ainda não é. E sejam todos bem-vindos os novos inscritos aqui no canal. Agora... Vou molhar. Vou molhar a carne. Fica com Deus. Até a próxima. Até a próxima.